Tá valendo, mano. Uper Mago, Ernie e Steamer contra Enu, Shellor e Steamer. Eu vou de agir de novo, né, Mamutesco? Tá sabendo e... Então já vou apanhar aqui. Eu vou de agir de croca, doido. Nossa, ó... Ih, caralho. Olha aí, vocês chamam os caras, velho. Pegamos o Quentito, velho. É o Quenta da Rafael, velho. É o Quenta da Rafael. Quentito! A cota nossa aí tá puxando os caras, né, mano? É isso, doidão! E você que está vendo esse vídeo pelo YouTube, mané, seja bem-vindo. Acabamos de pegar um dos principais membros da Rafael. Um dos maiores times do cenário competitivo do Dolphus do ano de 2022, velho. Ele já mandou um good luck, have fun. E, obviamente, ele joga o servidor Ash, né, velho? O servidor mais pica no quesito jogadores franceses em nível competitivo, velho. Só tem gigante no Ash, mano. Tá aí o servidor que eu queria jogar depois do croca, mané? Puta, como eu tenho vontade de jogar no Ash, velho. Super Mago e Stimer N. Será que ele tá com o Stimer de empurras, mamute? Sim. Sim. Aquela resistência crítica, aquela ágil baixa ali. E aquela resistência baixa a chance ali, a água, né? Tá bem... Veremos. Ó, não vai adiantar o trazer, mano, porque... Ele vai dar uma assistência com muita facilidade. Ele joga depois de mim no Stimer e não adianta o trazer, né? Pô, a não ser que eu bote... Não, eu vou fazer diferente. Vou jogar lá, ó. Eu vou botar uma pá pra empurrar aquele cúmplice lá naquela parede. Aí a gente pode tentar... Puta, é que o Eni tem muita res dele, mano. Quem tá vendo pelo YouTube, seja bem-vindo. E quem tá vendo ao vivo, manda um salve aí pro YouTube, hein, mano? Geralmente eu não gravo assim, né, velho? Cês tão ligado que geralmente eu vou... Descubro se eu vou postar a partida depois que ela acontece. Mas jogar contra alguém como Quenta e não postar é maluquice. Qual set será que ele tá usando, né? Porque ele tá de cocuto ali e, tipo... Pode ser cocuto de visual, mano. Mas ele pode tá usando o site de int, velho. Se ele não for de crítico, ele tá de int. Ah, então é. Deve ser porque... Botou pro furador, né? Ele evoluiu. Valeroso, né? Quem joga depois de mim, o Eni. Dá pra trazer o Eni também, né? Uma possibilidade. Eu vou trazer o Eni. Mas é o que eu tô dizendo. Tipo, é meio ruim porque ele tem muita res ao ar, pô. Mas é, fogo tá ok e ao empurrão você vai dar o Breast, né? É, você na reta do... Mano, é o Quenta e o Café. Agora que eu vi que o outro cara é o Café, porra. Nossa Senhora. É dois caras pica, velho. Eu achei que era tudo com o Char do Quenta, mas não. Ele tá jogando com o Café também, mano. Café. É o Café com o Quenta, velho. É o Café com o Quenta, mano. Olha o escudo de campeão da Liga Prata aí. Nem tinha reparado, meu amor. Se não é bonito. Pra mim, inclusive, velho. Humildemente dizendo... Ai, o cara ficou com o escudo pra trás. Que triste. Pra mim, o escudo mais bonito do KTA é justamente o da Liga Prata. Eu acho mais bonito que o da Ouro, mano. Porque ele tem esses detalhezinhos em azul, mano. E aí me pega fortemente por causa do Ovos ao Cubo, mano. Entendeu? Vou ficar aqui, tá, mano? Hum. Vez do Eni. Pô, esse mapinha é muito ruim pra nós, hein, mano? Muito pequeno. Ai, 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 o Yuri. Quem será que é a Selena Gomes ali, mano? Selena XX. Cafézinho, velho. É o Café com o Leite e o Quentito, mano. Ai, que beleza, hein, velho. Olha aí o Battle. Sony Blaine. Eu até desativei as animações. É o Trauma, né, mamãe? O que chama? Tu já parou pra pensar que é automático. Não tem nem como o steamer puxar, tá ligado? Porque não vai funcionar muito bem. Ele tá meio longe também, né? Tem 3 e AP, mas tá meio longe. Tomou o dano do patch da croca. E é isso. Ele tá pro nosso lado. Mas os caras vão vir que nem louco, pô. Ele vai trocar naquela cedura lá em cima, ó. Vai andar dois aqui e vai trocar na cenoura, provavelmente. Ou no meu cúmplice, né? O foda só foi que tu ficou ali, mas... É, não tinha como eu me rebobinar. Ele vai ficar lá, pô. Vai puxar ou ele vai pra ali. Mas aí vai... Acho que... É, vai ficar bem ali, ó. Que drago. É 6 células, pô. É de 1 a 8. Mas ok, mano. Você ainda pega, não? Eu vou trocar com o sincro, eu acho. Vou dar um... Eu vou ganhar a torre, trocar com o sincro, colar nele. Bota duas torres na reflexividade. Isso dá o quê? 6... 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13. Dei um bom dano. Eu posso não usar a reflexividade. Ó, rapidinho. Você quer que eu te empurre? Uma pá pra lá? Acho que é pior, né? Porque eu fico mais longe. Tá. Não, vai. Pode empurrar, vai. Aí eu não tenho que pôr a mão de empurrar. Quero café. O mago tá concentrado. No fundo, eu quero que você ganhe, mago. É, eu também quero ganhar, né, pô. Nunca joguei contra o Coenta, que eu me lembre. Rupert já pulou. Ele vai botar ele em estado do ar e jogar pra trás. Eu imagino, mamute. É. É. Tocou no lança solar. Guardião alimentar veio. E deu um tratamento único pra curar o seu aliado. Ok. Temos no jogo. Vem cá, tu já parou pra pensar. É automático. Guardião alimentar tá pensando ali, mas também tem muito o que pensar, né, velho? Bateu no um e bateu no outro. Mamute já evoluiu a torre. Mamute foi pra cima, lá vai ele. São 10 APs ainda pro Mamute. É bastante coisa. Tirou a resistência empurrão do Eni. Empurrou ela pra longe. Colocou o pescador. Ah, Mamute contou legal os PA, hein, velho? Meu Deus do céu, mano. Tá bom, pelo menos. Tá bom, doidão. E a torre não vai morrer. Aí, Mamute já fez a famigerada do dia, né, Mamute? Mas beleza, tamo no jogo ainda. Tá começando. Falando também, eu não vou matar fácil assim, não. Não, mas ele também, a gente ia ter batida. Será que será que você ainda tá de vida, mano? Eu vou ter que bater no oco, cara. De jeito. Eu vou morrer se eu ficar lá embaixo, velho. Tá de sonar, né? Tá de sonar, né? O Eni ainda ficou ali, agora não. Ai, droga. Não consegui passar o mascote nele. Mas ok, pô. Tem a visão do Enu, pelo menos. Olha ele tava de sonar. Deixa eu ir pro cara, né, cara? O Enu já deu uma zedada no Enu. Vou ter que colocar alguma coisa pra poder trocar com essa coisa. Essas são 6 AP que eu vou ter que gastar. Não tem um bagulho de ficar imbloqueável, não? Vamos ver, mano. É, pelo menos... Não foi tão ruim assim, não. A torre não vai morrer. Eu espero que ele não mate, né? E agora eu vou bater em todo mundo aqui nesse negócio. A vantagem de ter um personagem que remove jogando depois de um steamer do sonar ou de qualquer steamer que dá erosão é justamente essa. Remove o vagabundo. Então já removei a erosão que ele acabou de me dar. Quem joga na sequência é o Uper. Então eu vou ver o que ele vai fazer. O Uper consegue virar com a desapega do cara. Não sei se ele tá de retirada ou não. Tá ajudando. Se bobear no próximo turno, rola uma sincradinha minha aí também, né? Eles não mataram o 5, pelo menos por enquanto. Eu se fosse Uper, inclusive, nessa altura eu tentaria matar o 5. Ou ele vai me arrebentar. Ele vai arrebentar, mano. Vai ter que me dar uma curada aí, mano. Ih, ele é empurrão, mano. Não, não. Ele é terra empurrão, é isso mesmo. Matou? Fui de rala? Não, fui não. Ele deixou pro enemy me matar, mano. Salva a minha vida aí, pô. Quer que eu te troque com a torre? Como é que é? Pode ser. Pode ser. Será que... Ah, o enemy não vai te matar não, beleza? Ok, vamos lá. Ai, que caralho, açúcar, mano. Ela vai matar não, sim. Certeza, pode matar o 5. Só andar pra cá. Caralho, o permago bateu muito além do 1. Puta, que pariu, doido. Terra empurrão, o steamer também é de terra. Ele dá arpeio e o permago destrói, pô. A estratégia dele é essa, mas ele ainda não conseguiu fazer o combo de arpeio. E agora, o steamer vai me matar, mano. De toda forma, eu não tenho como ficar vivo. Eu vou lá pra cima pra tentar dar uma sincrada. Também nem sei se eu consigo. Mano, a gente pode até perder esse game, mamute, mas dá pra dizer que nós demos uma sincrada a dupla num dos maiores do mundo, rapaz. Caralho, 1.600, galera. É, mamute, o bagulho é joio. Uma pena que eu morri. Me curei demais, mas infelizmente vou de berça agora. O steamer ficou com incríveis 2.600 de vida. O upper com 3.400. Quem joga agora é o steamer, ele vai finalizar meu shellor. E vamos ver qual é que vai ser, né? Você ainda tem recursividade, né? Tenho, tenho. Tá aguardando. Você ainda joga antes do ENI, antes da cura dos caras. Só que o upper mago com certeza vai dar tratamento ruim com quem eu bater, mano. E provavelmente vai ser o steamer. Olha lá, ele deu o arpeio em você, mamute. Ele vai te arrebentar. Mas você tem bastante... Você ficou na posição excelente ali pra eu arrebentar, matar ele, né? Na verdade, matar ele, né? Mas, vamos ver, né? Durou dois turnos o arpeio. O foda é que se eu corromper o upper, ele vai só curar o steamer, tá ligado? Você quer que eu corrompa ou você quer que eu bata? Acho que é melhor bater, vai. Ok. Será que ele vai matar a torre? O que ele vai fazer? Ele vai tentar matar você, pô. Com quase 4 mil de vida de phalanche? Será que ele me mata? Ele vai te empurrar. Então, você vai perder o bônus seu phalanche na hora. Mas, pô, é que ele só tem 11 PA. Não tá bufado nada pelo ENI. Acho que ele não te mata, sendo sincero. Tem um super mago também, né? Mas ele tem bastante rumo, né? Foda é isso. Pô, mas se você matar o steamer, só tem 1.6 de vida, mano. Por mais que ele mate a torre, mamute. Se você matar o steamer, a gente... Porra, é 2v2, mano. E o upper mago vai começar prejudicado, velho. O ENI já gastou o que tem, mano. Aí, olha isso que é foda. Sabia que ele ia dar tratamento. Tratamento rônico, cromil, 1554 do steamer, mané. Agonia, jogou nos últimos segundos? Qual foi, Waze? É brabo, jogo brabo, fi. 1.300 e pouco de dano no steamer. Infelizmente, ele viveu e... É isso. 1.150 de vida o ENI joga agora. Com certeza vai curar, mas pense pelo lado bom, mamute. Os caras não tem... O upper mago deles não tem runa, tá ligado? Pelo menos agora, né? Ele vai ter que dar uma fabricada. O ENI já... Gastou muito tempo do turno pensando no que vai fazer. É que ele joga em sequência, né, mano? É meio foda. O steamer já joga depois. Tirou meus AP. Curou o cara batendo de chance. Curou de novo. Passou com um PA. Ele podia ter dado 250 de potência no upper mago, mas ok. Vou deixar passar, tá? Quando ele começou o turno, ele parava ali e bufava uma lana. Aí o Quentito já deu um sonar. Finalizou o Bresk. Evoluiu o Batiscaf pro level 2. Outro sonar no mamute. Herodil, soltou o upper. Ele vai ficar perto dessa torre e vai ganhar 600 de escudo, mano. Aí é muito duro porque eu também não vou conseguir matar ele, né? Essa é a parte ruim dessa partida. Consegue aqui, rapaz. Você tá... É, eles vão tentar me matar agora, né? Mas não sei se eles... Não sei se não, né, pô. Ele pode dar tratamento todo turno ou não? Peraí. Tratamento acho que não. Pô, puxão não vale a pena não? Por quê? Eu evoluo a torre e coloco um... Tá longe de você. Você vai ter que puxar, né? Então, me puxo, coloco um pescador... É, dou um sonar, coloco um pescador, evoluo, dá 6 AP. Talvez dê pra matar o... Preferi bater mais um pouco e te curar alguma coisa. Tá bom também. Porque, tipo, ele já não vai jogar agora, então... Quer que puxe sua torre? Não, deixa ali mesmo. Agora o... Bota na frente disso. Ok. Ele vai matar o Paco com o Guajão. 12,8 pro Super Mago. Vamos ver o que ele vai fazer, velho. Olha lá o escudo, que bonito, galera. Eu acho muito foda o escudo da Liga Prata. Já deu propagação. Tem bastante runa. 1, 2, 3, 4, 5 runas por enquanto. Porra, é esse? Você mexe bem, ó. É que tá brasa, né? Ele vai te bater muito. Mas eu acho que você vive. Roda o Eni, né? Ah, morreu o Mamute. Caralho. Uh, viveu! 200 de vida no Mamute. Ainda vai dar pra dar mais uma olada no Eni, ó. Tem que proteger seu... Esse time é de alguma forma, cara. O Eni não pode te matar, velho. Se o Eni não te matar, eu tenho corrupção. Aí você vai viver mais um turno. E aí eu te curo, né? Podia ter dado um sonar lá no Pescador. Talvez o cara viva. Não, não vai viver não, pô. Acerteza? É, bateu em tu também, é foda, né? Ai, ai, que agonia. Beleza, morreu esse puto. 2v2, rapaziada. Vamos lá. O problema é que o Mamute tá muito prejudicado. Acho que ele morre agora, velho. Vamos ver o que ele vai fazer. É, ele pode invocar o Coelho, se puxar... Empurra aquele pescador no pra cima e te mata, eu acho. Mas vamos ver. Talvez nem precise também, porque ele bate de negócio. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Se puxou, tem 2PM. Vai bater de alvo aqui, ó. Não? É de alvo aquele bagulho? Ah, meu Deus do céu. Eu perdi 7 AP e não tenho como corromper o cara. Tem uma mochila? Ele empurrou o cara, já. Ah, velho, ele nem me tirou 7 AP, cara. É sacanagem. Se liberar o perma... Ah, morrendo, né? 14 AP. Bom, o chão se salva de alguma forma, mano. Vou tentar pro chão, eu acho, mas... Ele vai matar igual. Mas eu vou tentar. Vai. Ele vai dar uma pola na torre ali? É, eu acho que ele mata, mano. De verdade. Mata, né? Não precisa de nenhuma divisão, aquela porra, daquela spell. Caralho, muito ap. Pariu. Teve jeito. GG ou a player, mano? Foi quase, rapaziada. Foi quase. Jogo bom, jogo bonito, jogo formoso. Quem tá vendo pelo YouTube, deixa o like aí, se inscreve no canal, deixa o seu comentário. É o Quenta, mano. Simplesmente membro de um dos maiores times do mundo. Provavelmente uma... Bom, é que a Solary também teve uma temporada muito bonita. Mas a Solary, tipo, teve um caminho talvez mais facilitado, porque veio da bronze pra prata, etc. Agora a Rafael se manteve aí no alto nível do final do ano de 2021. O ano inteiro de 2022. Chegou em três finais da Liga de Ouro. Foi campeã de duas. Então, pô, não tem como, velho. Os caras são absurdos. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal e deixa o seu comentário. Essa encradinha dupla, pô, foi bacana, velho. Foi da hora. Ainda levamos um pro limbo, né? É, matamos de honra, pô. Foi quase. Foi um bom jogo, mamão. Chegamos bem, hein? Não dá pra dizer que os caras não tiveram dificuldades contra nós, mano. Ah, não tem alcance pra dar essa corda. Ah, vamos deixar esse anãozinho aqui também, né? Eu não vou entregar a porra da Peléia. Vamos lá. Mas não tem como ganhar não, mano. Eles vão me matar. Mas é isso. Foi um bom jogo, velho. Foi um bom jogo, velho. Olha aí, ó. O escudão. É muito lindo, mano. Não tem jeito. Olha esse escudo. Esse escudo é muito brabo. E esse é o café, né? Inclusive, quem morreu foi justo o coitito. Popularidades milionárias. Bate muito esse feitiço, mano. Bate demais. É muito grande. Você tem que jogar com seus permagos aí, mano. Você empurrão. O permago de empurrão tá voltando a fazer parte da moda. É que com o steamer de terra dando o arpel é brabo, né, mano? Porque entra muito dano extra lá por causa do veneno. Vez do N. Eu ainda... Ah, talvez ainda joga no turno. Tem muita retirada esse N também, né? E todos os turnos ele tirou todos os AP, pô. Que jeito. Pelo menos ali foi moral, pô. Sete AP ele tirou. Eu precisava ter ficado com um AP pra você ficar vivo, mamãe. Deixa um pé, né? É, né? Olha o tanto que o Nuzão se cura. Aguentar se ficar vivo por bastante tempo, né, mano? Eu já tentou alguma build com a pestilência, não é? Preciso testar, velho. Ainda não, mamãe. A preguiça falou mais alto. Mas eu vou testar a pestilência da corrupção, Nuzão. Salve, 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 mano. Mas foi um belo jogo, mano. Mas o último close aí antes da minha moete. E é isso, velho. E os caras foram ok, né? Foram... Tipo, responderam. Trocaram oi. E é isso. Tá lá, velho. Belo jogo. Os caras são bons, né, mano? Os caras são muito bons. Mas de toda forma, foi um bom jogo também. É isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, deixe seu comentário. Até o próximo. É nóis. Valeu, falou. Valeu, mamutes. Valeu. Tchau, tchau.